oi gente eu sou rico o vídeo de hoje eu vou fazer 24 horas falando português 24 horas falando português com meu amigo coreano entendeu e hoje é sábado eu vou encontrar o meu amigo coreano que ele não sabe falar português mas eu vou falar 24 horas só em português e vamos ver o reação dele e que ele entende tá bom vamos a e antes de começar o vídeo deixa like e se inscreve no canal fica no instagram também não esquecem então vamos eu encontrei o meu amigo oi hoje eu vou fazer 24 horas falando em português tá bom entendeu ele não sabe falar português mas eu vou falar só em português hoje o dia inteiro e o primeiro eu vou ir para o mercado vou comprar sorvete mas vou ver que ele entende bom para o mercado 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 eu falei mercado para ele mas ele tem um cartão está de cartão cartão mercado mercado estou aqui mercado e eu vou comprar sorvete e eu vou comprar sorvete e eu vou comprar sorvete sorvete escolhe sorvete aí entrei vamos ver ele ele sabe ele que sabe sorvete 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 isso daqui é aficiante bobomb ele entendi Bobo Saida sorvete salda arraba não isso daqui não isso daqui é sprite sorvete sorvete 물 물 물 ah não é não é barra Sol? Sol. 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 Sôtre que cándiço trangô não é sólbêchee. Sôtre que ao... Sôtre que ao... Não, não é sólbêchee. Sôtre que sólbêchee. Sôtre que sólbêchee... Não é sólbêchee. Tô com a fuga? É tomar, né? Eu quero tomar sorvete, acho que vai ficar o dia inteiro esse bobão que não sabe sorvete Meu, meu frente aqui tem sorvete, ele ainda não entende Isso aqui é suco de laranja, não é sorvete Gente, atrás, aqui tem sorvete, mas ele não sabe Isso aqui é salgado Isso daqui não, isso daqui é salgado Sorvete Isso daqui é chocolate, mas vou comprar um Isso daqui é sorvete Isso daqui é sorvete É muito bom Sorvete 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 Isso daqui é sorvete 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 O que é isso? Ele está falando BINGA O que é isso? Tadio Isso aqui é Tadio Isso aqui é Hadio Não, isso aqui é Hadio Ah, Hadio Ok, ok, ok Tadio Isso aqui é Hadio Tadio Tadio Ah, vamos ouvir música Música Que dia é hoje? Que dia é hoje? Hoje, hoje, hoje Que dia é hoje? Que dia é hoje? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Sábado, domingo Sábado? Sábado? Sábado, não é? Safado Ele falou Sábado pra safado Não Safado, sábado Ah, safado, sábado Diferente, né? Hoje Cha Não é carro Hoje Na culturante ich Jornil Quinturante Hoje é하고 dirigido Esforço Seguimpa Modo Seguimpa Seguimpa É Seguimpa Quem A Segunda não é bunda, né, bobão? Ele só pensa bunda. Hoje é sábado. Hoje é sábado. Aqui é sábado. Aqui é sábado. Hoje é sábado, por isso tem muitos carros. Tem muitos carros? Sim. Muitos carros, muitas pessoas que tem hoje. Hoje é sábado. Sábado na balada. Muitos carros. Ah! Um dia? Sim. Um dia. Segunda. Dia. Diversa. Diversão. Quinta. Sexta. Sábado. Hoje é sábado. Ah, sábado. Ah, doce. Sim! Sábado. Então, você sabe que é balada? Balada, não é balada. Não há balada. RECO RECO! Balada! Quer ir pra balada hoje? Hoje é sábado, né? Bar? Um pouco diferente CLO! Balada! Sábado! Balada! Nossa! Nossa! Estamos esperando o RECO E eu vou andar esse trem Isso aqui é Patinete Isso aqui é patinete, né? Vou andar patinete Patinete Nos três Vamos! Vamos pro Rio, quanto Rio? Han River, River Han River Han? Eu estou fazendo 24 horas Falando português Então eu vou falar 24 horas Falando espanhol E aí? Habla espanhol? Habla espanhol? Gente Chegou aqui Aqui é o Rio Han Bem bonito, né? É um parque Aqui tem muita gente Tem cachorro Eu vou mostrar pra vocês esse lugar Olha aí Olha aí Cachorro O que está fazendo? Olha aí Tem um caminho que anda bicicleta E bot Bot? Chip, né? Chip Muito lindo, né? Olha aí O que está andando? What? Nossa Eu acho que é muito divertido Olha aí Olha aí Vai quebrar a cabeça Gente Ainda estou fazendo 24 horas Falando português Junto com o Harufa E cheguei aqui na frente do mercado Eu vou dar cartão pra ele E eu vou pedir Alguma coisa Eu vou pedir o chá gelado Pra ele Chá gelado? Chá gelado Chá gelado? Não, não fala Porque ainda ele não sabe Ah, chá gelado E você vai pedir o que? Eu vou pedir Uma refrigerante Uma refrigerante Uma refrigerante Uma refrigerante de gás Com gás? Com gás Ah, tá bom Então o Reco vai pedir O refrigerante com gás Eu vou pedir chá gelado Vamos ver o que ele vai comprar Tá preparado, Harufa? Pergunte aí Tá preparado? Hum Tá bom, vamos então Olha a cara Ó, cartão né Ó Eu quero Uma chá gelado E o Reco quer? Eu quero refrigerante Refrigerante com gás Com gás Por favor Harufa Entra, entra Você entendeu? Chá gelado? 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 Tá bom? Vem, vem, corre, corre O que ele comprou? Mostra aí, mostra Chá gelado? Chá gelado? Chá gelado? É, bubom Isso aqui é cerveja 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 Outro Sagrado Sagrado? Sagrado? Refrigerante? Isso aqui é refrigerante? Gente, ele comprou cerveja Cerrado? Eu pedi chá gelado Chá gelado? Cerveja Cerveja? Cerveja? Esse salgazinho Tem guys? Vem, tem guys E agora acerto Isso aqui é refrigerante Com guys Entendeu? Entendeu? Refrigerante Refrigerante Ah, umdiosu Refrigerante Não, Refrigerante Harufa, você tem namurada? Tem uma amiga? Não Por quê? Atraz Atraz menina Atraz Atraz Esse mercado Que Vende 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 Pipa Pipa Olha E eu vou comprar o pipa Vou soltar pipa Assim Pipa? Pipa coreana? Isso aqui, como que chama? Isso aqui, me esqueci Comprei pipa Vou soltar Vou soltar Vou soltar com record Quando eu morava no Brasil Eu soltei bastante O tempo está bom Para soltar pipa Tem que cortar outro pipoca Pipoca? Pipoca? Acho que é diferente isso daqui Isso daqui roda assim O pipa coreana Que roda assim Tem muito vento hoje É muito vento Então pode ser Pode pintar Pintar o quê? Pode pipar Pode pipar Pode brincadeira Pode soltar Quando soltava no Brasil Eu corria muito né Eu vou correr Bem rápido Tá bom? Vou mostrar Como que soltar pipa Correana Minha Esquerda, ei. Eu tô dirigindo, cara. Esquerda. Esquerda, hein. Esquerda. Ó, fora deu, fora deu. Caindo, caindo, caindo. Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou. E aí? Cadê, cadê? Cadê a pipa? Cadê a pipa? Olha, o Heco, que soldou pipa aqui. E aí, moleque? Cadê? Cadê o pipa? Tá na árvore? Tá em cima, né? Desculpa, gente. Faz muito tempo, né? Eu só fiz 5 minutos. O récord é esse bobão que fiz assim. Gente, esse que é ao vivo é bem divertido, não? Ao vivo, né, gente? 3 minutos brincadeira e pagar 15 reais. É, é bem divertido, né, gente? Vou deixar o carro aqui. O récord vai comprar o chinelo. E aí? Preto, preto. Esse, esse. É igual? Meia, meia. Ah, meia. Branco, esse daqui é branco. É quanto que é? Quanto que é? Preço. É preço. How much? 5. 5? Quanto? Sim. 1. 1. Comprou meia. Nossa, muito engraçado o récord. Na Coreia, aqui, tá falando português. Pega, pega o cartão. Obrigado. Ela fala inglês bem, né? Ela falando português e ela responde em inglês. Eu vou deixar o carro aqui, nós vamos jantar. Eu vou comer isso daqui. Número 6. Número 6 e eu uso número 4. 4? Número 4 e tamanho medium. Tamanho medium, por favor. Tamanho pequeno. Tamanho mais pequeno. Então, eu quero número 4 e 6. Entendeu? Pensa aí, pensa aí. Número 4. 4 e 6. 1, 2, 1. Ok, ok, ok. 3, 4, 7, 7, 5, 5, 5, 7, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, time, 10, 10. E você? Agora? Sim. O que você vai comer? Qual é número 1? 4. Quatro. Quatro. Quatro, o que é que é que é que é 4? saiu comida e eu derrubei esse copo não saiu mais tá bom gente, o vídeo de hoje é até aqui hoje foi muito divertido né 24 horas falando português é bem difícil, mas foi muito divertido acho que ele também aprendeu muito em português e foi divertido? sim a próxima vez vai fazer de novo? sim sim, tá bom tá bom, o vídeo de hoje é até aqui muito obrigado por assistir esse vídeo e se inscreve no canal siga no instagram também, tá bom? e vou ver até a próxima tchau tchau